Também. Gato, Papagaio. Sim, você é da natureza. É. Minha Nora tem uma gata, só falta falar. E ela não faz sujeira dentro de casa. Ela nem tem terra, porque não precisa. Eu tive 2 siamises. Né? Eu morava em São Paulo em apartamento e eu tinha 2 siamises. Eles só faziam no ralinho do banheiro. Opa amor. Aí.. é.. Acho que de ver a gente usando o banheiro e tudo. Eles começaram a usar o vaso sanitário. Eu vi na internet e não tinha que ter e é mesmo. É. Eles são muito inteligentes. Só que eu acho que ela escorregou. E caiu dentro da agua. E ele foi e puxou o fio da descarga e ficou presa. Olha lá. Jesus. Aí eles não fizeram mais no vaso. Ficou só no ralinho do banheiro. Ai que aprontão. Aí roubaram eles. Mentira. Por que ele saia para dar as paqueradas dele. E ela nunca tinha saído. E a primeira vez que ela saiu.. roubaram o que eu nunca mais vi. Sim. E eram lindos. Eu acho que eu sou alérgica a pelo. Tanto é que elas tomam banho duas vezes na semana. O que dá alergia na gente é o ácaro do pelo. Sim. Como eles tomavam banho duas vezes na semana. Os gatos acostumaram tanto. Que não podiam deixar a porta do banheiro aberta. Que eles entravam dentro do chuveiro para tomar banho junto com a gente. Que coisa. Então eu falo. Não importa. Eu gosto de bicho. É. E agora a maioria eu achei. Em 2002 eu fui morar em Porto Alegre. E quando eu cheguei lá. A população era muito de bicho. Gato, cachorro. Até a minha futura nora. Na época disse. Ela tinha um cachorro. E disse assim. Olha a vovó Jô. Que me chamam de Jô né. Aí eu disse. Que desafio. Que cachorro. Cachorro. Eu né. Eu já tinha tido cachorro em São Paulo. Sim. Mas nunca me denominei vó de cachorro. Nem de gato. Aí eu achei bem estranho. Mas deixei para não perder a amizade. E sabe que nesse convívio que eu fiquei lá. Até começo desse ano. Eu vinha muito aqui. Mas eu morava lá. Eu acostumei tanto. Eu comecei. Meu neto tem bicho. Cachorro. Meu filho tem três gatos. E aí. Eu fui. Vendo a inteligência. O amor que ele. Aí eu me. Me. Grudei neles. Aí cheguei aqui. Minha filha com esse monte de cachorro. Aí eu disse. Menina. De repente. Eu me vi. Assim. Uma. Amante de bicho. Ok. Gato. Cachorro. Eu dizia que não gostava do gato. Mas. Gato. Cachorro. A ponto de eu chorar. Esse mesmo. Que eu trouxe. Três vezes. Do Porto Alegre. Porque lá. O meu sobrinho. Morava comigo. E eu vi. Que o cachorro. Morria de medo dele. Aí. Eu não deixava ele com ele. Dizia. Você está batendo no spike. Você está batendo. Não. Tia. Não. Olha. Ele avistava assim. No portão. Ele tinha que procurar. Um buraco. Para se esconder. Não é para bater. Aí. Eu não. Se você não gosta. Deixe ele para lá. Não precisa. Mas bater não. Aí. Eu trouxe. Para cá. Aí. Ele. Ficou aqui. Com meu filho. Que casou. E mora. Aí. Na Pedro Alves. Onde eu falo. Ele mora na frente. Eu moro nos fundos. Sabe? Uhum. A casa é minha. Mas. Eu só. Aí. Ele casou com a mulher. Quinte. Já. Aí. Precisava de mais um quarto. Aí. Eu deixei ele. Morando. Na casa. Eu não fiz boa escolha não. Povo mal educado. Mal agradecido. Ela. Quando casou com meu filho. Tinha uma menina. Tinha três filhos. Casado. E uma de idoso. Que agora tem vinte. Pense. Na menina mal criada. Grita. Grita. Com a mãe. Eu disse. Com a mãe dela. Ela não gritando comigo. Por mim. Ela pode até te bater. Nunca vi filho assim. Né? Aí. Aí. Que tá com vinte anos. Parece que. De uma maneira. Aí. Eu ficava pouco tempo. E voltava pro sul. Aí. Agora. Minha filha. Com esse negócio. De depressão. Com esse nome. Cachorro. 100% da minha ajuda. E aí. Eu peguei. Uma cachorrinha. Chique. Pra mim. Por intermédio dela. Aí. Não. Você não para aqui. Eu disse. Não paro. Mas. Vou parar. Porque. Agora. Com a Estela. Eu não posso estar viajando. Todo dia. Né? Sim. Pra lá. E pra cá. Mas. A Estela. É um amor. É uma chiquezinha. Pequena. Sabe? Dorme. Eu tenho a caminha dela. Às vezes. Ela quer subir. Minha cama. Mas. Ela não gosta muito. Contato humano não. Sabe? Ficar grudada. Sabe? Tá. Ela não gosta muito. Mas. É muito amorosa. É muito amorosa. Quando eu saio assim. Ela fica me olhando. Eu. Olha a vó. Tá. E pronto. Eu sou vó. Desse cachorro da minha filha. Eu sou vó. Dessa cachorrinha. Sou vó. Meu filho. Tem uma vira lata. Amelo. Só falta falar. Amelo. Tem ciúmes. Doutor. Doutor. Que ciúmes. Mais. Eu sou vó dela. Também. Quando eu cheguei com a Estela. Ela até chorava de ciúmes. Não precisa ter ciúmes. A vovó é sua. Também. Aí fazia carinho nas duas. Ela já acostumou. Eu disse quem queria me titular de cachorro. Eu tenho três netos. Sim. Mas. Os meus cachorrinhos. Até os cachorrinhos. Do meu neto mais velho. Lá em Porto Alegre. Quando eu chego. Elas vêm me receber. Elas chegam. Grandes. Eles sabem quem gosta. A vovó chegou. A regula só falta me derrubar na frente da vó. A vovó. A vovó. Mas minha mãe também não era fã não. Assim de falar. Que era vó. Ela não sou vó de cachorro. Eu falei é sim então. Quando eu ligo para a minha mãe. A vovó aqui. Pois é. Eu me adaptei. O meu neto diz assim. Vó. A Aurora está com saudade. Bota a Aurora para falar comigo. Na chamada de vídeo. Parece que elas interagem com a gente. Interagem. Interagem sim. Dois são mais ricas. Dois são mais ricas. Ai eu falo. Eu vou. Ele tem a Aurora e a Pandora. A Aurora ele comprou o bebezinho. E a Pandora eles adotaram. Que a dona morreu. E a filha da dona ficou julgando. Eita. Ai adotaram a Pandora. E a Pandora quer tomar o lugar da Aurora. Ai a minha nora. Ela chegou aqui primeiro. Para com isso. Eu acho bonitinha as minhas. As outras duas ensinando a pequena. É. Então elas pegam pelo colarinho. Elas sobem em cima. Tudo para ensinar. Ai que amei. São muito. São. São. E esta é a minha mimada. É a mimada e a minha mimada. Sempre fica na volta. Sempre. As outras três ficam mais com o meu marido. E esta fica aqui no quintal. O meu marido gosta. Adoro. Olha se for por ele eu tenho uns 20. Que amor. É mesmo? Eu que seguro um pouco. Porque trabalhando querendo ou não. Você tem que dar uma atenção. Sim. Que nem eu não dou. Eu só dou ração uma vez ao dia para elas. Só que eu faço comida. Então eu vou na feira. Compro legumes. Compro frutas. Verdura. Eu deixo cozido já para a semana inteira. Para dar para elas. Como aqueles legumes assim? Eu dou. Chuchu. Abobrinha. Quiabo. Abóbora. Batata doce. Inhame. Repolho. Tudo que elas podem comer? Tudo pode comer. Brócolis. Couve flor. Ah sim. É que a gente dá mais cenoura. Mas pode dar essa. Então cenoura não pode dar muito. Ah é? É. Olha como a gente erra então. A cenoura não pode dar muito não. Não. Que nem. Se eu der brócolis. Eu não posso dar a couve-flor. E nem repolho. São três alimentos para eles. Que não pode misturar. Ou você dá um ou você dá o outro. A cachorra do meu filho. Amel. Eu comi batata doce hoje. Ela não gostou não. Não quis. As minhas amam. A minha Estelinha gosta também. Ela comeu. Ela pegou e largou lá. É isso que eu estou comendo. Eu falei para ela. E fruta? Você precisa ver elas comendo fruta. Melão. Melancia. Maçã. Manga. Nossa. Como elas gostam de manga. Não são nada bobas. Eu amo manga. Meu marido vai comer e descasca uma para cada. Eu brinco com ele que eu tenho que ter uma chácara para fazer plantação. É. Mas tudo que é verduras. Legumes. Frutas. Elas comem. Eu dei abacate para elas experimentarem. Não gostaram muito não. Não? Não. Também é só abacate. Eu gosto da vitamina. Agora o abacate em cima. Eu polvilho um pouco de açúcar em cima. Ou eu faço vitamina. Caqui também. Elas amaram o Caqui. Que é docinho. Muito docinho. Banana. Amo comer banana. Olha só. A minha Estela gosta de banana. Tem coisa que não pode dar para ela. Olha o que eles não podem comer. Uva. De jeito nenhum. É. Quem mais. Milho não pode dar. Ah é? Milho não pode. Ufa milho. Amendoim. Amendoim também não pode. Carambola não pode de jeito nenhum. Ah sim. Chocolate então é um verano. Chocolate eu sei. Não pode de jeito nenhum. Agora do restante pode de tudo. Ah que bom. Cebola eles também não podem comer. É. Cebola é feito. Tanto é que meu arroz eu não faço com cebola. Porque eu acho que a cebola faz estragar muito rápido. Isso. Eu também não ponho. Cebola nem no arroz. Nem no feijão. Nem no feijão. É. Aí eu já faço só com alho. Sal e alho. É. Os dedos. Pronto. Agora vamos para o. Dedo. Para os nossos dedos B.O. Eu falo que ração você gasta muito mais do que fazer a comida normal. Sabia? É. Por que? Que nem eu vou no final da feira. Sim. Já compro tudo. Pelo metade do preço. As vezes até mais. Qual feira você gosta? Eu vou no do Caissara. No domingo? É. Eu também. Naquela feira ali no domingo. Eu gosto daquela feira. E aquela feira é boa. É. E o povo é muito educado. É. Você chegava meio dia, meio dia e meio e ainda tem feira. Exatamente. Apesar que dessa ultima vez que eu fui não tinha banana. E a única barraca que tinha banana estava muito verde. Ai. Estava cara. Mas estava tudo verde. Não. Agora ultimamente eu tenho achado a banana cara. Está. Tudo está cara. Está. A uva sem semente que a minha filha gosta. Eu comprava duas caixinhas por 15. Agora está 12 reais. 12 reais o quilo. O que eu comprei. Não essa semana. Semana retrasa. Tem uns 20 dias atrás. Foi caqui. Estava barato. Caqui está gostoso. Estava uma delicia. Eu gosto de qualquer jeito. O duro. Aquele. O chocolate. É o chocolate. Eu não sou muito fã não. Eu amo. Qualquer. Está aqui. É igual a jaca. Jaca eu amo. Qualquer uma das duas. É. Eu não faço essa escolha. O abacaxi também está caro. Está. Eu acho que é por causa do clima. O que eu gosto de comprar lá. Aqueles tomatinhos. Cereja. Hum. Esse tomatinho é muito bom. É. O brócolis está muito feio. Está caro que só. Mas eu acho que é por causa do clima. Não está no tempo dele. Eu acho. É. O clima não está ajudando. É. Ele está tão pequeno. É. O que eu acho? É. Dois. Dois. Ahem, ahem. Olha.. tem bastante calosidade aqui em baixo. Humm. Ela dói mais do que a unha viu moça. É né? Dói né? Dói. Respira. Atendo na internet uma menina, respira.. brigando com alguém. Respira. Respira. Aqui.. Meu Deus.. Vendo no vídeo é fácil.. Não é? Que beleza. Nem dói. No vídeo a gente não sente dor nenhuma. Que beleza. Não saiu. É que assim.. a pele fica muito seca. Essa calosidade. Então a melhor coisa é sempre estar hidratando com óleo. Óleo de amino, óleo mineral, óleo de coco. Qualquer óleo que você tiver em casa. Sim. Que essa pele vai ficar com mais emoliência. E não vai ficar tão resistente para remover ela. Ah.. tá. Ah.. E aí você já não sente tanto incômodo também. Porque ela não vai estar dura. Ah.. E aí.. E aí.. E aí.. Está abrindo a boca. Sempre está bom para dormir. Hoje está uma delícia. Apesar que tenha chovido tanto. É verdade. Choveu em um dia que era para chover em um ano. E encheu ali para jardim. Esqueci o nome. Depois da fila caiçada. Jardim Alice ali. É. É parte da minha casa. É? Aqui é só o lugar que você trabalha? Isso. Eu moro já quase na divisa de Mungaguá. Ah.. tá. Ali onde faz o ponto final dos ônibus. Melhorou? É lá de Cadóia. E esse aqui? É. Os ônibus.. Larandinho. É. Eu moro ali perto. Minha mãe morava em Mungaguá. Até agora em dezembro. Eu ia muito lá. A Mungaguá ali é muito gostoso. Fizeram reforma na feirinha de artesanato. Na feirinha hippie. Ficou muito bom. É gostoso? É. É. Gostoso. Está muito bonito também. Está bem organizado. Recentemente.. Olhe comenta. Continua. Quem sentou bem. Lá é em mim? Gostou muito time. Vamos lá. Olha.. em relação a esse fungo que esta na unha.. ela esta mais na ponta. Então assim.. higienização de calçados tem que ter todos os dias. Usou calçado principalmente que pegue na unha. Após o banho sempre é bom borrifar álcool nas unhas.. porque o álcool ajuda na evaporação da umidade. O antifúndico passar duas vezes ao dia todos os dias. Aqueles que da na propaganda prestam? Não, porque uma vez eu usei e não vi diferença. Eu acho que você.. A unha do dedão é tipo uma garrinha assim. É.. elas vão afunilando por conta do fungo. Ah.. é por conta do fungo? Uhum. 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 . Tudo pele esta vendo? Ah.. ta. Eu pensei que era a unha que estava em dentro. E ela resseca e vai doendo. Exatamente.. aí ela fica dura como se fosse a unha. Por isso que você sente dor. Por que olha o tamanho. Conforme ela esta seca.. essa pele esta seca.. ela fica dura igual a unha. Por isso que muitas vezes as pessoas acabam cortando a unha errada.. por conta disso. As vezes não é a unha.. é esse excesso de pele. Ah.. ta.. Aí acaba adquirindo um novo problema.. Por que corta errado? Não. Não. Quando você fez o curso.. você já era manipulado? Já. Aí é totalmente diferente.. é manipulado para... É que aí eu juntei as duas profissões. Ah tá. Que aí eu já faço a parte de estética. Junto com os tratamentos. Porque normalmente a pessoa faz a podologia e depois vai na manicure para fazer a estética. Sim. Mas diz que quem tem fungos passa esmalte? Sem esmalte. Sempre sem esmalte. Fica de castigo por um bom tempo. A química do esmalte não mata o fungo. Ele ajuda a proliferar. Que coisa podia matar não era? Concordo plenamente. Inventando tanta coisa. É que é um bichinho que vai se adaptando a tudo. Né? Ah é? Não sabia. Eu sabia que ele gosta de umidade. Né? Calorzinho. Umidade. E meu pé soa. Como meu pé soa. Como meu pé soa. Sempre eu tive um pé soador. Transpira bastante. É. Agora eu aprendi a vestir meia de algodão nas palmilhas. Ajuda um monte. Seu calço entendo. Aí bota a meia na palmilha. Se for sintética não resolve. Pelo contrário. É né? Hoje em dia é tão difícil você encontrar meia totalmente de algodão. Não encontro. É mais assim. Tantos por cento de algodão. Né? Normalmente é 60% poliéster e 40% algodão. É. 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 Esse daqui é um laser para ajudar a matar o fungo. É. Que bom. Disseram que passar bicarbonato com vinagre de álcool. Vinagre branco é bom. Mas tem tudo passar. Febre. Aí você põe bicarbonato e joga lá. Tá aqui. Vai matar. Não mata. Já fiz tratamento num posto de hematologia em Porto Alegre. Ficou bem na pontinha. Quase consegui. Eu ganhei um kit que era a lixa. O esmalte. O negócio. Mas quando estava na pontinha. Se alastrou de novo. Acabou. E voltou. Não é mesmo. Por que eu falo. Mesmo assim. Está na pontinha. Não. O tratamento não acabou. Você vai continuar usando por mais uns 3 ou 4 meses o medicamento. É. Por que se para e fica uma pontinha aqui fora. Ele volta de novo. E volta mais forte do que ele estava. É. É. Porque aí ele já está resistente ao medicamento. É igual quando a gente fica doente. O médico manda a gente tomar 7 dias de remédio. Aí no segundo você já está boa. Já para ali no segundo ou terceiro dia. É. Daqui a um mês e um mês e um pouco. Você está ruim de novo. Por isso que agora tem as bactérias. Que o antibiótico já não faz mais efeito. Ah.. tá. Por que vai ficando resistente. Você não chega a matar o bicho em si. Então eles vão ficando cada vez mais resistentes. A roupa sua não é quente não? Não. Não. Até que a malha dele é gostosa. Eu acho que já estou tão acostumada. São só 16 anos. O abençoe é preto também. Eu digo que é porque ele é coletiano. Eu sou. Mas eu sou aquela torcedora que não sei nem quando joga. Porque joga com quem joga, se ganha, se perde. Quem são os jogadores? Só sou. Ahn. Eu falo que no dia que o goleiro sair do time. Eu já não sei mais quem está jogando no time. É? Melhor coisa. Tem gente que não mata o bicho. Eu não estou nem aí. Se acaba né. Eu falo que não vou ganhar nada com isso. Enquanto eles ganham um rio de dinheiro. Os outros ficam se matando. Ficam se matando. Brigando. É. Ahn. Eu não estou nem aí. Não vai eu trabalhar para ver se eu ganho alguma coisa. Pois é. Eles brigam se matando como se diz o outro. Não vão ganhar nada com isso. Quem joga está ganhando para caramba. E nem se importa. É. Aqui eu estou mais perto do Tatico ou do Tud? Tud. Mais perto do Tud. Dois bairros só. Ahn. Vai para casa ou vai para a filha? Não. Eu vou para casa porque a Estela está lá esperando. Quando eu vou para a filha eu pego um Uber e largo ela lá. Junto com os primos. O bom é que ela tem companhia. E lá tem a Estela. E lá tem a Estela e a Mel. A Estela é deste tamanho e a Mel é deste tamanho. Gigante. A vida está bem amada. E a minha nora tem uma gata. A gata eu não confio nisso não. As vezes bate na Mel. É aquele bater sem maldade. É. Porque quando eles estão bravos mesmo eles mostram a dente e as garras. Cuidado Estela. Você não dá um frito para a Mia. A Mia é grande. Uma gata grande. Eu sou apaixonada. Eu falo com ela. Mia. Ela olha assim para mim. Ela é branca e preta. Mas ela é tão linda. Ela olha assim para mim. Miau. Aí você está respondendo Mia. Miau. Depois pula no chão e passa o rabo na minha perna. Sobe de novo. Pedindo comida. Como é que pode? É engraçado que as Mia fazem a mesma coisa. Quem dá comida é o meu marido. Eu dei essa missão para ele. Eu falo eu cuido do restante e você só dá a alimentação. Que horas você costuma dar comida? É de manhã e a tarde. E a noite quando a gente chega. É. De manhã e a tarde e a noite. Três vezes. E aí elas tem a porcentagem. Porque eu fiz a dieta delas com a nutricionista. Então elas tem vai. A Charlotte ela come mil e duzentas calorias por dia. Então é tudo. Balanceado. Balanceado ali. A quantidade de vegetal. A quantidade de carboidrato. De proteína. Então é tudo certinho. Então eu já divido essa quantidade para três vezes ao dia. Que depois que eu perdi a Bouterie. Eu já. Quando ela ficou doente. Eu já peguei a nutricionista. Para ver se conseguia reverter o caso dela. Não teve jeito. Não teve jeito. Quando a gente descobriu já tinha tomado conta. Né. É. Exatamente. Então aí já que eu peguei e faz para todas. Então ela já faz a dieta conforme o peso. Tudo bonitinho. O tamanho. Circunferência da cintura. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Hum. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Obrigado.